Estamos de volta com o nosso curso básico de PHP. Aqui quem fala é Adriano Souza, do site adrianosites.com.br. Lá no site você encontra diversos outros cursos de PHP mais avançados, como PDO, Loja Virtual, Passo a Passo. Temos PHP orientado a objetos básicos, para que você tenha um bom entendimento de como funcionam aplicações web. Se você já conhece o básico do PHP, esse curso aqui que nós estamos falando nesse momento, esse curso que estamos narrando aqui no momento, pode ser muito básico para você, se você já tem esse conhecimento, mas lá no site nós temos outros cursos, onde inclusive são criadas aplicações complexas utilizando PHP. Ok? Bom, voltando aqui ao foco do nosso curso de PHP básico, no vídeo passado eu expliquei que basicamente nós temos um background rodando com todo o código PHP, e o resultado final é um HTML mostrando para nós a página. Bom, no vídeo passado eu mostrei lá o meu site, e expliquei que o conteúdo que a gente visualiza, seja no meu site, seja no YouTube, seja em qualquer outro lugar, outro site, o que a gente encontra é um código HTML. Então, basicamente, se você acessar aí um site da internet, e você visualizar, por exemplo, o código fonte do site, aqui no caso, aqui no Google Chrome, a gente utiliza o botão direito do mouse, tem aqui a opção, exibir o código fonte da página, ou Ctrl U no teclado, o que nós temos aqui é basicamente uma estrutura HTML. Ok? Veja que nós temos aqui o doc type, temos informações aqui referentes ao conteúdo, e todo o conteúdo que você visualiza aqui, olha só, é um resultado final, é oferecido em HTML. Existem diversos processamentos acontecendo por trás para oferecer esse conteúdo, mas ele é mostrado para o usuário final em formato HTML. Ok? Então, qualquer site aí que você quiser, você pode visualizar o código fonte HTML oferecido. Ok? Bom, basicamente, voltando aqui ao conteúdo do nosso curso, eu tenho aqui uma estrutura bem básica HTML, como você pode ver aqui, tem aqui o doc type, lembrando que esse curso aqui, ele não vai ensinar o básico de HTML, ok? Não é o foco desse curso aqui, vamos falar apenas sobre o PHP. Mas a nível aqui de teste, de didática, eu vou mostrar aqui, se faz necessário, até porque, como eu expliquei, todo o conteúdo que retorna para o cliente, o usuário final, é o HTML. Então, nada mais justo do que eu explicar aqui, como funciona um conteúdo. Veja que nós temos aqui um conteúdo básico, aproveitando ainda, só para lembrar, que é muito interessante, que para você aprender a PHP, trabalhar com PHP, é muito útil que você conheça HTML básico. Ok? Não adianta nada você chegar lá no PHP e já querer sair programando PHP, não sabe o que é uma H2, uma H1, não sabe o que é um BR, não sabe o que é um Bari, não sabe o que é um Taito, não sabe o que é um parágrafo e etc. Então, fica meio complicado, é interessante que você já conheça o básico do HTML. Ok? Temos aqui uma estrutura HTML básica, essa estrutura HTML básica, nós temos aqui o Doctype, temos aqui a abertura e o fechamento do bloco HTML, temos aqui a Head, temos a Bari, onde temos o conteúdo aqui H1 e um parágrafo, mostrando aqui, isso aqui é o header da página, e temos aqui mostrando o que é aqui um parágrafo. Então, isso aqui é uma estrutura bem básica, aqui temos o Taito, que é o título da página, isso aqui é uma estrutura HTML simples. Ok? É lógico que um projeto hoje tem uma estrutura muito mais complexa que isso, mas, esse conteúdo aqui é basicamente um HTML básico. E aqui é o seguinte, veja que nós temos aqui, basicamente, um conteúdo apenas HTML. E agora aqui nós temos uma página, uma estrutura PHP bem básica mesmo, temos aqui a abertura e fechamento dos delimitadores, das tags do PHP, que é o menor que interrogação PHP, e fecha com interrogação maior que. E aqui dentro, a gente pode colocar qualquer conteúdo válido do PHP, nesse momento aqui eu coloquei apenas dois comandos básicos do PHP, que é o primário de todos, que é o echo e o print, ambos responsáveis por exibir um conteúdo na tela. Ok? Eu pego um conteúdo e exibo ele na tela. Aqui no caso, eu dei um echo, primeira linha do meu curso PHP e um print, segunda linha do meu curso PHP. Esses dois comandos aqui do PHP vão fazer basicamente aqui, nesse caso, a mesma coisa. Exibir aqui, esse texto na tela. Ok? Então, basicamente, se eu executar isso aqui, o que eu tenho aqui no meu navegador é simplesmente isso aqui sendo exibido para mim. Se eu quiser visualizar aqui o código fonte, ok? Veja que eu tenho aqui basicamente isso. Uma estrutura básica de PHP, ela consiste somente na abertura e fechamento aqui das tags, e aqui dentro eu posso colocar o código que eu quiser, ok? Uma linha, duas, várias, infinitas linhas de código aqui dentro para criar para mim os meus projetos e executar tarefas que eu preciso. Ok? Então, basicamente, isso aqui é a estrutura básica de um arquivo PHP. E eu posso também utilizar o comando HTML e o PHP totalmente misturado com a estrutura. Veja que basicamente aqui eu tenho um HTML, um doc type, título da página, a body e tudo mais, e aqui dentro eu tenho o meu bloco PHP. E aqui eu faço exatamente a mesma coisa. Um echo, dou um print, ou echo na primeira linha do meu curso PHP, ou segunda linha do meu curso PHP. E basicamente o resultado que eu tenho é exatamente isso aqui. Ok? Basicamente é isso. Embora hoje a gente tem diversas formas de elaborar um projeto web, e cada programador, desenvolvedor, tem as suas técnicas, ou busca, ou seguir padrões, podemos ou não encontrar projetos onde o código PHP, que fica entre as tags do PHP, que são essa abertura e fechamento, estar misturado com o HTML ou não. Ainda hoje, muitos trabalham de forma misturada para o HTML e o PHP. Outros preferem separar o código de forma que dentro do HTML colocam o mínimo possível de código PHP, colocando somente o indispensável. Mas, Adriano, como assim só o indispensável? Vejamos, então, a seguinte situação. Veja que eu tenho aqui um bloco HTML, uma página, e dentro dessa página eu tenho um bloco PHP. Veja que eu tenho aqui os delimitadores, PHP e PHP, fechando. Criei aqui, eu não expliquei ainda, mas eu vou explicar mais à frente. Isso aqui são duas variáveis do PHP, uma chamada meu texto e outra resultado. Eu até coloquei que está errado aqui. Isso aqui está errado. Eu digitei aqui resultado, e aqui está resultado, mas tudo bem. Eu já estou explicando aqui que está digitado errado, mas tudo bem. Meu texto igual. Isso aqui eu estou instanciando, definindo uma variável. Lembrando que a gente vai ter essas explicações. Por enquanto, é apenas aqui uma teoriazinha, mas essa parte de variáveis e tudo mais, nós veremos um pouco mais à frente. Meu texto recebe primeira linha do meu curso de PHP, e o resultado, resultado, que era para ser resultado, mas acabei deixando aqui resultado, recebe aqui 1.500 dividido por 100 vezes 35. Isso aqui a gente está obtendo basicamente 35% de 1.500. Poderia ser aqui uma outra fórmula de fazer isso, mas é só para a gente ter uma noção. Dei aqui um eco no meu texto, que é isso aqui, e dei um print no resultado. Embora aqui esteja incorreto, aqui está resultado, e aqui está resultado, isso aqui não funcionaria. Obteríamos um erro, porque resultado e resultado são duas variáveis diferentes. Isso aqui traria para nós um erro. Aproveitando aqui também, para explicar que quando nós estivermos trabalhando aqui com linguagens de programação, programando é muito importante que nós prestarmos atenção na digitação. Veja que aqui está resultado e aqui está resultado. Numa aplicação, isso aqui traria para nós um erro, porque eu não conseguiria printar aqui resultado, porque resultado não existe. O que existe para mim aqui é resultado. exato, ok? Então, fica aqui este exemplinho, um erro de digitação aqui, mas que fica como exemplo para nós. O resultado aqui, se estivesse tudo corretinho, resultaria para nós aqui 525. E o meu texto resultaria para nós isso aqui. Só que veja que todo o código aqui está embutido no HTML. Nesse caso, nós temos aqui o clássico, o código PHP misturado com o HTML. Mas o segundo exemplo que eu vou mostrar aqui abaixo, tomando como base os mesmos valores de cima, que nós temos acima, agora nós temos o código PHP adicionado dentro do HTML, porém somente o mínimo possível. Veja que eu tenho aqui agora somente o echo, o meu texto e o resultado. E eu tenho aqui em cima um comandinho do PHP também, o include, passando aqui um arquivo chamado arquivo php.php. Ou seja, eu tenho um arquivo separado aqui, sendo incluso nesse conteúdo. Eu tenho lá o meu arquivo, meu arquivo php.php, que é um arquivo separado, e lá dentro dele eu tenho aqui o meu texto e o resultado. Lembra aquele resultado que está errado aqui? Fazendo exatamente a mesma coisa, só que agora eu tenho um arquivo separado. Eu tenho um arquivo separado, e esse arquivo separado agora faz todas essas operações. Aqui eu tenho somente duas linhas de códigos, mas poderiam ser diversas. poderiam ser diversas linhas de código. Então, ficaria um código bem mais organizado se nós separarmos o máximo possível de código php do código HTML. No próximo vídeo, então, a gente volta, pessoal, e continua. E aí E aí